Vamos ao vivo voltar com a Larissa Dourado, que está acompanhando tudo, né Larissa? A família, claro, aflita, eu imagino. É uma cobertura difícil para você também que está aí no local. Nenhuma novidade de poucos minutos atrás que você entrou com a gente, né? Ainda não, Manuela. O que a gente está acompanhando aqui, o bombeiro isolou essa parte da rua aqui, da Avenida Santa Cruz. Aliás, da Avenida Contorno, cruzamento com a Rua Santa Cruz, para poder eles trabalharem, mas a gente acompanha também que os moradores também estão se reunindo em uma outra ponta. A gente percebe que os moradores passam aqui com facões para conseguir fazer o corte também dessa mata, a gente observa. E que lá é muito íngreme, né? Então tem que ter todo um cuidado. Então eles estão observando por onde o bombeiro está indo por um lado e os moradores estão indo por outro para conseguir intensificar essas buscas. Ainda mais agora que está mais claro, a neblina também passou um pouco, tem muita neblina ainda, mas ela já está mais alta do que durante a madrugada, durante a noite, como esteve. A gente está acompanhando então esse trabalho e a angústia dos familiares. Eu vou pedir licença aqui. Dona Thaís, Letícia, bom dia para a senhora. Deixa eu falar com a senhora a respeito aqui. É um momento de angústia para vocês, a esperança de encontrar a sua filha. Como é que tem sido essas horas de espera? Muito difícil, muito mesmo. Ainda mais sem notícia nenhuma, sem nada, sabe? É um momento muito de aflição mesmo, de desespero. Mas eu tenho fé que eu vou tirar minha filha daqui com vida e paz. Quando eles encontraram o sapato da sua filha, foi uma esperança a mais? Para mim foi uma esperança grande, demais mesmo. Mas logo os filhos subiu novamente e não vieram mais com nenhuma pista, só com a chinela dela mesmo. Mas quando eu achou a chinela dela, eu fiquei esperanciosa de encontrar a minha filha. E outro detalhe, para o pessoal de casa entender, a gente está acompanhando esse período, a gente acompanha que quando chove na capital, infelizmente, é um transtorno em vários bairros, é um transtorno em várias partes da região metropolitana. Como é que foi ontem essa volta da escola junto com a filha da senhora? Foi um tempo, foi uma chuva, muita chuva mesmo. Foi uma chuva, chuva, chuva mesmo. Eu nem sei por onde começou tudo. De uma hora para a outra, quando eu saí de casa, não estava chovendo. Quando eu voltei, estava chuva, chuva. Mas como eu moro perto, eu vi mais ela. Eu estava caminhando de boa com ela do lado. Vocês foram subir numa calçada, foi isso? Foi, na calçada de casa, na frente de casa. Na frente da casa da senhora. Acerto, vou agradecer a senhora. Manoela, é difícil, né? E a gente vai deixar a dona Thaís aqui agora, porque a gente acompanha que são várias pessoas reunidas com ela, dando força. O pai continua no meio da mata com outros moradores. A todo momento chegam vários homens que estão ajudando a nossa mata. Olha só, o morador está ali com o facão, eles se comunicam pelos grupos de celular, olha lá. Tudo isso para eles conseguirem também ir atrás. Então, assim, eles estão numa força-tarefa também, os moradores. A gente compreende essa angústia, essa agonia da família. E, assim, é complicado. É difícil, realmente, como você falou, até para a gente estar trabalhando aqui, fazendo essa cobertura. Porque o que a gente tem é esperança. A esperança é que a gente quer, né? Que o corpo de bombeiros, ou até mesmo os moradores, falam, ó, a gente encontrou a Samyla, a Samyla está bem. E, assim, por enquanto, nada pode ser descartado. Um detalhe que até mesmo o Sérgio Março, que desceu essa parte onde tem, né? Depois dessa mata aqui, que é um local que está com muito barro, Manoela. A gente acompanha aqui que a Rua Santa Cruz, eu pedi para o Sérgio mostrar aqui os moradores, e tem até carro descendo, ela é uma rua íngreme. E aí chovia muito, muita água, veio muita lama. E essa lama foi se arrastando, essa lama foi entrando para a parte dessa mata, uma mata que tem aqui já há um bom tempo. E a gente acompanha que lá dentro tem muita lama. Então, pode ser também uma possibilidade que Samyla possa ter ficado presa a essa lama em um dos bueiros, em uma das valas, né? A gente tem imagens também do drone, que acompanha toda essa extensão. É uma mata muito grande, que cerca, que vai até a BR-153, pega outros bairros. De acordo com os moradores, essa área seria uma área privada, né? E o questionamento deles é que, por se tratar, talvez, de uma área privada, por que que não tem uma grade? A gente acompanha, eu pedi para o Sérgio mostrar onde estão aqueles moradores lá com a bicicleta, Sérgio. Tem uma parte ali gramada, a gente não sabe se é a extensão dessa mata, Manoela. Mas a gente observa que tem grade. E aqui, não tem grade, aqui tem uma outra parte de arame que foi feita aqui, mas a gente percebe que a área onde a água passou não tem nenhuma proteção, só tinha mato, só mato. Então, aqui, bem aqui, próximo a esses galhos que foram também cortados, retirados pelos moradores, tem arame. E se mesmo com esse arame a água tão forte e trazendo também várias coisas dentro dessa água, poderia facilmente passar ali esse arame e a menina também passar por esse arame. Mas o questionamento dos moradores é que já teve outros episódios, inclusive, pelo menos dois anos atrás, uma outra criança foi arrastada também pela enxurrada, mas os moradores conseguiram segurá-la, retirá-la com vida. E aí a gente agora trabalha aqui mostrando esse trabalho do corpo de bombeiros, dos próprios moradores que estão reunidos junto com a família da Sâmela. E aí, lembrando que a Sâmela tem uma irmãzinha de dois anos também, eu até conversei mais cedo com os pais e eles estavam me falando que a filhinha está dormindo no carro ali enquanto eles passam aqui esses momentos de angústia. E aí nós conversamos com o pai dela também, Manuela, um pouco mais cedo, e ele vai falar a respeito também dessa angústia, dessa solicitação de mais pessoas para poder ajudar na busca pela filha, porque eles têm esperança. Vamos acompanhar. Esse é o sapatinho que ela estava usando no momento. Esse sapatinho foi achado quando estava todo mundo em procura. Um amigo meu chegou, falou que ia conseguir achar ela para mim. Ele foi lá embaixo e conseguiu achar o sapatinho dela. Foi o único que conseguiu achar o sapatinho dela. Eu queria, eu queria só estar aqui, só para pedir uma ajuda, para quem fosse, pudesse me ajudar, sabe, minha filha? Eu não aguento mais, eu estou desesperado, eu não consigo nem respirar direito, estou preocupado com a minha filha. Por favor, gente, me ajuda. Quero que vocês pudessem me ajudar, mandassem algumas autoridades mais especialistas para procurar isso. Porque já desde as 5 horas da tarde que nós estamos à procura, para que tenha aqui, fizemos uma cabana para nós ficarmos aqui. O pessoal vai lá embaixo, desce, anda, procura, nada, vem. Nós não temos essa especialidade de entrar assim dentro desse mato desse jeito. Nós estamos procurando pelo que nós estamos fazendo. Mas o que eu quero é reforço, me ajuda, senhor. Me ajuda, me ajuda vocês. Não deixe, vai dar tempo. Vou te acompanhar, então, a fala do pai da Samila, né, a gente conversou também ao vivo com a dona Thaís. E a gente vai continuar daqui, Manuela, trazendo as atualizações. Por enquanto, a gente não viu o retorno do Corpo de Bombeiros e também do grupo de moradores que saiu com o pai da Samila para poder fazer essas buscas. Daqui a pouco, quando a gente vai se aproximar mais também ali, para mostrar para o pessoal a questão da altura, a questão do local que eles já cortaram aqui, já fizeram toda essa limpeza para tentar ter acesso a essa região de mata. Tem um córrego, lembrando, né, para o pessoal de casa, que esse córrego, quando choveu, né, a chuva que caía aqui na região do Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, a água chegou aqui, de acordo com os moradores, na região acima do peito. E esses moradores entraram lá para poder tentar ajudar a família. Inclusive, teve um rapaz também que entrou no momento em que viu a Samila sendo arrastada, tentou também ali segurá-la, mas não conseguiu. Então, a gente já continua daqui, da Avenida do Contorno com a Rua Santa Cruz, no setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. A gente percebe que agora a neblina começa a descer mais uma vez, né, o céu está bem nublado, está bem fechado ainda. A gente acredita que o sol possa aparecer nas próximas horas, né, mas ele deve demorar um pouco, porque se sair o sol, né, isso vai ajudar também a enxugar a terra, deixar a terra mais firme e pode facilitar também nas buscas pela pequena Samila. A gente volta, continua daqui, volta com vocês aí no estúdio. Qualquer novidade, a gente te chama. É, a gente percebe, Larissa, até pelo drone, né, o nosso drone que está sobrevoando, você que está aí nos acompanhando agora, consegue ver as imagens ao vivo. Mais cedo, um pouquinho, o drone mostrou, parece que estava mais nítido, né, e agora está mais esbranquiçada a imagem, justamente porque parece que a neblina está ficando mais densa, né. Essa neblina que logo no comecinho da madrugada estava bem baixa, a gente, agora há pouco, nas imagens que a gente foi para o intervalo, o sol brilhando já, mas agora parece que a neblina voltou a encobrir toda a parte de Goiânia, Aparecida, região metropolitana, e isso acaba atrapalhando um pouco o trabalho, né, de buscas, porque acaba atrapalhando também a visibilidade, né. E os bombeiros estão trabalhando, estão buscando, né, todo mundo naquela angústia, olha essa imagem, gente, meu Deus, né, parece que aperta mais ainda o coração da gente, né, de pensar que no meio disso tudo, né, essa menina pode ser encontrada, e a gente tem esperança de que sim, seja encontrada com vida. Vocês viram na reportagem do Douglas, a Larissa reforçou agora, uma menina de 10 anos, há algum tempo, foi levada também pela força da água e acabou sendo encontrada com vida, claro, algumas horas depois, mas no caso da Samira, talvez um pouco mais grave, porque ela acabou sendo levada, tudo indica, não temos certeza de nada ainda, mas tudo indica em direção ao córrego, mas ela pode, ela pode estar presa em algum lugar, ela pode estar aí na mata, enfim, né, a gente torce por isso, a gente quer isso, né, a gente busca por essa notícia, os bombeiros estão ali, né, é um trabalho difícil, esse córrego ontem, vocês estão vendo agora que a gente consegue ver as pedras, é aí que a Larissa disse que ontem os moradores estavam e a água batia na altura do peito, né, em algumas pessoas a água estava mais alta do que uma pessoa inteira, então assim, subiu muito o nível da água, isso, né, acaba fazendo com que a água desça com mais e mais força e essa é a preocupação, se ela caiu aí nessa região e foi levada pela força da água. A gente percebe que os bombeiros não estão medindo esforços nessas buscas pela menina, pela Samira Vitória, as fotos dela, né, gente, o coração da gente aperta, o desespero desse pai, dessa mãe por notícia, a gente como pai, como mãe se coloca no lugar, claro, né, fica nessa angústia de cadê essa menina, o que aconteceu, vocês imaginem por uma mãe, gente, tá ali voltando com a filha da escola, né, de repente, vê a filha sendo levada e não poder fazer nada, né, a mãe também acabou sendo arrastada, mas por ser uma pessoa adulta, enfim, né, uma pessoa também ajudou, o rapaz que pulou pra ajudar essa mãe, depois pulou, olha a atitude desse rapaz, né, pra tentar salvar essa menina, mas acaba, né, por ela ser menor, por ela ser mais leve, acabou sendo levada com mais facilidade pela força da água, eu não paro de pensar no desespero da mãe, nessa cena de você ver o seu filho escorrer ali, né, pelas suas mãos, misericórdia, que Deus tenha misericórdia dessa família, desse pai, que falou, né, agora na reportagem, quando o sapatinho dela foi encontrado, que não tá conseguindo respirar, deve ser uma dor sufocante mesmo, a gente imagina isso, essa mãe também desesperada, uma outra filha de dois anos, né, que não faz ideia, graças a Deus que não faz ideia do que tá acontecendo, mas a gente torce pra que essa menina seja encontrada com vida, e a gente acompanha pelo trabalho, né, dos bombeiros, olha isso, gente, né, na dificuldade, nas condições, essa água tá gelada, enfim, mas eles estão ali, estão buscando, estão trabalhando, estão tentando, estão tentando, e se Deus quiser a gente vai ter notícias muito em breve de que ela foi encontrada e, em nome de Jesus, quem sabe, com vida, né. A gente vai interromper um pouco agora a nossa programação.